Oi gente, estou de volta com mais um vídeo e hoje eu quero trazer para vocês o vídeo mais pedido no meu Instagram, que é o vídeo da minha fonte favorita. Eu a conheço por Catolingues, mas eu já vi por nome de Cat, eu já vi por nome de Ajax, na última vez que me enviaram, que a Tati me enviou, ela veio com o nome de Ajax. Mas eu vou trazer para vocês, a fonte é a mesma, é aquela de coração que eu super amo, e eu vou trazer através de aplicativo, porque sem aplicativo eu conseguia aplicar no meu celular, mas eu reinici o celular, ela desaparecia, e quando não dá certo eu já desisto, eu não tenho mais a tranquilidade que eu tinha para fazer as coisas com tanta paciência. Então, eu vou trazer para vocês agora, dois links estarão na descrição do vídeo, o primeiro será do Monofonte, que é um aplicativo super pequeno, o download será muito rápido, eu deixei aqui para vocês um link no Mediafile, então é super tranquilo, podem confiar e podem baixar, tá bom? E eu cliquei errado aqui, porque na verdade já era para clicar para instalar, então é bom isso acontecer, porque vocês vão fazer esse passo depois para procurar a fonte. Então, nós vamos então fazer a instalação do Monofonte, e depois da instalação nós vamos precisar fazer duas permissões, que é uma para a instalação do aplicativo e outra para a execução. Então, é procedimento muito rápido também, tá bom? E essas permissões, elas são solicitadas automaticamente, então fiquem tranquilas que vocês não vão se perder. Então, a primeira é essa daqui, e a segunda é a permissão, como eu falei para vocês. A interface do aplicativo é esse, e nós vamos fazer quatro passos dentro de dois processos. Então, o primeiro processo é o pré-requisito, o segundo processo é a customização, a instalação da fonte. Baixamos o Monofonte, agora nós vamos voltar lá nos links e vamos baixar a fonte. Eu coloquei uma só, mas eu vou trazer mais fontes para vocês, vamos verificar como vai ser, como o pessoal vai conseguir instalar, deixem nos comentários se deu certo, se não deu, e quem não conseguir, deixe o Android também, tá bom? Que aí eu trago, se for necessário, um outro aplicativo, um outro Monofonte, uma outra versão para vocês. Baixou a fonte, vocês vão voltar lá, então, em meus arquivos, vão clicar na fonte. No meu caso, eu movo, quem não quiser mover, é só copiar. Procure armazenamento interno, depois a pasta Monofontes, dentro dela tem uma pasta TTF, movam, então, uma fonte para cá. Concluiu esse processo, agora nós vamos começar, então, a atender os pré-requisitos. E o primeiro é estar logado na Samsung Account. Essa configuração, então, é para a Samsung, então, logue na sua Samsung Account. Estão logados lá? Vamos para o segundo passo, que é instalar a fonte Samsung SANS. Não precisam ir na loja, podem clicar aqui no passo, que ele já direciona essa instalação para vocês. Feito isso, já vamos para o terceiro passo, que é selecionar a fonte. Então, vem aqui, ó, e selecione Samsung SANS, e já partam para o terceiro passo, que é o quarto, que é um backup que nós vamos fazer na sua conta do Samsung Account. Repare que, na hora que eu entro aqui na minha conta, todas as caixas estão selecionadas. Então, nós vamos clicar aqui no selecionar tudo e tirar e deixar apenas em configurações e clicar em fazer backup. Não reparem a tela do meu celular, é a película mesmo, que está toda danificada, mas eu só compro em loja física, porque eu não compro na internet, porque eu não sei aplicar, fica toda bagunçada. Depois de fazer esse processo, nós vamos, então, para a primeira etapa da customização, que é escolher a fonte. Então, quando você escolher, como só tem uma fonte na pasta monofonte, é só você clicar em cima que seleciona automático. No segundo passo, vai pedir para desinstalar a Samsung SANS, e você pode desinstalar, só que automaticamente vai pedir uma nova instalação. Então, instalem. O terceiro passo é fazer uma seleção, mas ao contrário de deixar em Samsung SANS, vocês vão mudar para padrão. E, por último, nós vamos fazer a etapa que vai aplicar a fonte no celular. Nós vamos entrar de novo em Samsung Account, e aqui terá seleção em tudo de novo. Vocês vão tirar e vão selecionar apenas configurações, que foi o backup inicial que fizemos. Nós vamos clicar em restaurar. Gente, não reparem minha unha, tá feia demais. Enquanto é feito esse processo de restauração, olha que coisa mais linda. A nossa fonte vai ficar instalada aqui perfeitamente e lindamente. É só clicar em OK e sair. Pronto, nossa fonte está aqui, linda de bonita e maravilhosa instalada. Quando vocês tiverem acesso a outras fontes em TTF, não precisam fazer o primeiro passo, que é atender os pré-requisitos. Vocês só vão fazer os passos de customização, que é esses quatro aqui, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem aí nos comentários. Eu nunca digo para vocês seguirem e deixarem o like, mas eu estou voltando com o canal e eu quero de verdade sentir que vocês estão gostando dessa volta. E realmente, eu vou me dedicar a fazer vídeos muito legais de temas que eu já trouxe para vocês e que eram realmente muito bem-quistos e bem-queridos aqui, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!